oi meninas hoje eu vou mostrar pra vocês como faz essa tampinha de tomada aqui o que a gente vai precisar? a gente vai precisar de um pincel, de uma chave de fenda pra tirar a tampinha da tomada e depois pôr ela a gente vai precisar também desses guardanapos ou pode ser tecido que vendem em qualquer armarinho, você comprar a estampa que você quiser tesoura, cola, verniz e um lápis e uma tampinha de garrafa pet primeiro o que a gente vai fazer? a gente vai virar o papel ao contrário e vai colocar ela assim de cabeça pra cima virada pra cima e vai marcar o contorno dela aqui, Toninho com o lápis agora a gente vai cortar maior do que esse contorno ó não corte na linha certinha não, corte depois, deixe um espaço, porque senão vai faltar porque ela tem uma inclinaçãozinha, daí tem que cobrir essa inclinaçãozinha vai passar um pouco de cola aqui não precisa ser muito, viu? passa só nessa parte e espalha com o pincel espalha com o pincel eu passei muita cola, mas tem que ser bem pouquinha a cola pra não ficar bozinhos no papel que você passa do lado também tá, mas vai pegando de cima, como eu passei no papel, vou pegando de cima e passando dos lados passei dos lados, agora eu vou apoiar ele no chão e vou pegar o papelzinho, vou esticar em cima da tomada vou ir passando os dedos assim, ó pra não deixar nenhuma bolinha ó, como fita e aí o que a gente vai fazer agora vai passar aqui, ó e vai colar dos lados também cola as bolinhas cola os lados eu não passei muita cola nesse lado aí, não vai ficar muito perfeito mas depois é só passar um pouco de cola com o pincel tá agora o que a gente vai fazer aqui no meio, a gente vai fazer um furinho com a tesoura sem... com muito cuidado pra não rasgar o papel porque ele é muito... muito frágil daí vai cortando assim, até as pontas, sabe todas as pontas do... do quadradinho do meio daí a gente vai pegar a lixinha vai colocar aqui por baixo e vai... lixar aí, ó saiu a primeira parte, tá vendo, né e aqui dos lados, com ele colado já a gente vai lixar também mas sempre pra parte de baixo nunca lixe pra cá, tá nunca sempre pra cá porque senão vai sair o... o papelzinho tá e aí depois você deixa secar umas meia hora no sol ou então uma hora fora, né e aí você vai, ó com ele seco já você só vai retocando as coisinhas as lixadazinhas porque às vezes fica com umas pontinhas, né aí o que a gente vai fazer agora a gente vai pegar o verniz ó o verniz que eu tô usando é da... da acrílico ele... da acrílex, né ele é acrílico e ele brilha daí o que a gente vai fazer vai despejar um pouco no potinho despejei um pouco no potinho aí eu vou pegar o pincel com o pincel tá amelado um pouco de cola mas não tem problema não e vou passar no... por cima do papel com ele seco da cola tá só passando depois você deixa ele secando no sol também se não tiver sol você deixa ele secando em outro lugar tá e ele vai ficar assim vilhosinho e parecendo que é desenhado mesmo depois é só você pregar no... em parafusar, né na tomada e vai ficar perfeito bom, gente esse foi o tutorial de hoje esse foi o meu primeiro faça você mesmo espero que vocês gostem e que vocês consigam fazer porque não é difícil muito assim a We chained our hearts in vain We jumped, never asking why We kissed, I fell under your spell